Hã? O que aconteceu aqui? Hum, não me lembro dessa aranha gigante estar lá. Uuuuh! Respire. E depois pegue a aranha. Você está na casa errada, sua ameaça de oito patas! Espere. Acho que posso usar essa garrafa. Hora de começar a trabalhar. Começarei fazendo furos nela. Vou virar a garrafa. Farei quatro cortes na base. Quero criar abas. Cada aba deve ter um orifício. Então posso empurrar um pedaço de corda através deles. As cordas passarão então por um tubo preso à garrafa. E agora tem um apanhador de aranhas. Vamos ao jogo. Você é minha! Haha, peguei! Não, não pode ser. Essa casa está infestada. Pra onde você acha que está indo? Isso é muito divertido. Eu sei, não é? Estou me divertindo muito. Uuuuh, veja isso. Isso é muito legal. Ah, é meu. Ei, eu vim primeiro. Solta! Não! Me dá isso. Agora! Não! O que você fez? Eu? Hahaha, eu nunca vou te perdoar, Eva. Qual é o motivo de todo esse barulho? O que aconteceu? A Emma arruinou tudo. Não, não foi não. Acalme-se. Está tudo bem. Amor, estamos sem papel higiênico. Estava... Bem, você pode imaginar. Não vou limpar você novamente. Mas o que eu vou fazer? O papel higiênico é algo importante. Espere um pouco. Isso me deu uma ideia. Vou retirar o papel do tubo. Depois, embrularei em um papel cartão. Vou me certificar de que esteja preso no lugar. Agora vou colocar um balão no tubo. É um pouco sem graça, então vou decorá-lo. Para isso, usarei uma caneta. Preciso ter cuidado. Não quero estourar o balão. Vou desenhar um rostinho bonito. Esses serão os olhos. E precisarei de bigodes. Fiz braços de papel. Agora vou colocar orelhas em cima. É um coelho! Veja o que eu tenho. Você pode ter um de cada. Hahaha! Hã? 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 Isso é fantástico! Hã? Me dá, me dá, me dá! Hã? Dá uma olhada nisso. Eu poderia fazer isso o dia todo. Emma, olha só! Acho que eles deveriam ser amigos. É um encontro para brincar. Hã? Não é um amor? O trabalho de uma mãe nunca termina. Mamãe! Ei! Tô com muita sede. Posso tomar um pouco de suco? É claro que você pode, querida. Deixa eu servir pra você. Hum! Parece uma delícia! Obrigada! Bem, de volta ao trabalho. Posso pegar mais? Oh! Você tá mesmo com sede. Sem problemas, querida. Não tenha pressa. Você ficará no banheiro o dia todo. Hum! Incrível! Ah! Agora tenho algo importante a fazer. Ah! Sim! Assim é bem melhor. Mamãe, você tá aí? Ah! Sim! Ah! Puxa vida! Não beba tudo de uma vez. Está ouvindo? Sim, claro! Boa, garota. Quem tá me ligando? Olá? Oh! Acabou! Aham! Ai! Espere! Para com isso, Ava. A mamãe tá numa ligação. Não aguento mais. Tô ocupada, Ava! Não precisa ser grosseira. Me desculpe por isso. Ela não precisava ser tão má. Eu não preciso dela. Posso fazer isso sozinha. Viu? Não é tão difícil. Uh-oh! Acho que me enganei. Não! Minha garotinha! Tô indo, Ava! Hum! Esse suco é meu! Não! Não faça isso! Ava! Ei! Qual é o problema? Sinto muito, querida. Mas não posso deixar você inundar à cozinha. Eu sei o que fazer. Vou precisar de um copo de papel. Agora tenho que desenhar um elefante nele. Vou começar pelo rosto. Depois as orelhas. Acrescentarei algumas bochechas rosadas. Em seguida, colocarei olhinhos. Depois disso, preciso de uma garrafa. Vou colocá-la na xícara. Também precisarei de um canudo. Farei um furo no copo e na garrafa. Em seguida, empurro o canudo aqui assim. Agora posso encher com suco. Isso é perfeito! Vou colocar a tampa. Quando abra a tampa, o suco sai. E não derrama. Uau! Que fantástico! Me sinto tão elegante! Hum! Isso foi muito bom! Posso experimentar? Uau! Olha só isso! Ufa! Ah não! A ligação! Me desculpe por isso. Opa! Calma, calma! O que eu vou vestir? Não há como errar com um pouco de brilho. Ah! A senhora está bem, mãe? Talvez isso seja melhor. Às vezes menos é mais. Oh! Não estou no clima. A mamãe está brincando de se vestir. Eu também quero brincar. Isso é bonito! Oh, querida! Você está linda! Eu me sinto uma modelo. Veja! Tão chique! Eu trabalho muito e me divirto muito. Você tem um talento natural, querida. Isso foi muito divertido. Ei! Isso é maquiagem? Isso completaria meu visual. Mal posso esperar para mostrar aos meus amigos. Eva, para onde ela foi? Isso é mais complicado do que parece. Precisa ter um pouco de vermelho. Eu sou linda! Minha filhinha está crescendo. Espere aí, querida. Precisamos limpar isso. Você não quer parecer um palhaço. O que você fez? Oh, mamãe, não gosto do visual natural. Sinto muito, mas não pode desperdiçar minha maquiagem. Talvez haja outra coisa que possamos fazer. Hum, isso me dá uma ideia. É hora de ser criativa. Vou cortar uma tira dessa pasta de plástico. Oh, Eva! Segura isso na sua boca. Ah, tudo bem. Que estranho. Confia em mim. Você vai adorar. Vou usar esse batom para traçar sua boca. Sabe, essa tonalidade super combina com você. Eu quero ver. Ok, já terminei. Hum, não tenho certeza, mamãe. Em vez disso, tente isso. Esse! Ele complementa meu tom de pele. Agora pressiono o plástico nos meus lábios. Uau, foi fácil. Talvez eu devesse fazer minha maquiagem assim também. Como estamos? Incríveis! Estou ansiosa pela minha noite de garotas. Já faz muito tempo. Ai, doeu! Ah, tá chovendo meia suja? Ah, que nojo! E tem mais! O que tá acontecendo? Preciso investigar. Não! Isso não serve. Eva, por que há meias espalhadas pelo chão? Eu só tenho uma meia rosa. Veja, um pé descalço. Ah, claro. Isso explica tudo. Deixe-me dar uma olhada. Tem que estar aqui. Hum, não consigo encontrar. Por que você não coloca isso? Você me conhece mesmo? Ok, que tal esse par? De jeito nenhum. São cor de rosa. Espere, pensando bem. Deveria estar no lixo. Me desculpe, mas também não consigo encontrar a meia rosa. É um mistério. Espere um pouco. Quero tentar uma coisa. Eu sei como impedir que mais meias se percam. Eu só preciso desses prendedores de roupa e de um cabide de arame. Vou cortar o cabide bem aqui. Aí, coloco o prendedor de roupa sobre ele. Deslizo até a parte inferior do cabide. E coordeno as cores dos prendedores. Aí, prendo o cabide de novo com fita adesiva. Uh, isso é legal. Dê uma olhada, Eva. Vou colocá-lo de volta no cabideiro. Aí, precisarei de suas meias. Vou pendurar as meias. Hum, fiquei intrigada. Uh, aqui está o outro. É isso, coloque bem aqui. Agora, faça o resto. Isso manterá suas meias juntas. Isso significa que você não as perderá. Uau, é exatamente o que eu preciso. Muito inteligente, não é? É ótimo, mamãe. Mas ainda me falta uma meia rosa. Ah, eu me esqueci disso. Sinto muito, mas ela se foi. Só nos resta aceitar. Ah, aqui está minha linda família. Temos uma emergência de meias. Ah, é só uma meia. Você não está entendendo. Espere um pouco. O que você está vestindo? Minha meia! Eu deveria saber. Você parece bobinho, pai. Rápido, mamãe! Eu só estava pegando a pipoca. Ok, acho que estamos prontas. Uh, eu não vi esse. Eu adoro esse canal. Uh-oh. Mamãe, preciso de mais. Ah, tudo bem. Eu pego. Uh, pipoca doce e deliciosa. Não tão rápido. Espere até eu voltar. Não demore muito. Dê uma olhada nisso. É como se ela estivesse me chamando. Não, preciso resistir. Mas é tão tentador. Talvez eu possa pegar uma só. Não posso esperar. O que pode acontecer? Ah, sim. Mais, mais. Essa é a melhor pipoca de todos os tempos. Ah, ei, mamãe. Eva. Não é o que parece. Como você pode? Não! Uou, isso foi dramático. Preciso limpar tudo. Não posso deixar minha mãe ver. Ah, tem tanta coisa. Mas eu consegui. Ah, pipoca faz bagunça mesmo. Não vou conseguir me livrar dessas migalhas a tempo. A mãe vai ficar tão brava. A menos que... Talvez eu possa usar isso. Vou remover o canudo e a tampa. E conectar a mangueira. O canudo se encaixa na abertura da parte de trás do sofá. Está funcionando. Está pegando a sujeira. Consegui. E bem a tempo, a mamãe está voltando. Faz cara de paisagem. Não há nada para ver aqui. Eu peguei o refrigerante. Perdi alguma coisa. O que aconteceu com a pipoca? Eu poderia jurar que estava cheio. Isso é muito estranho. Ei, vó. Eu não esperava por isso. Ups. Acabou a escola. Não precisamos mais disso. Vamos jogar um jogo. Você vai amar este. Vai, vai, vai. Você consegue. É muito divertido. Então você cruza uma mecha com a outra. Entendi. Pai! Ei, meninas. Cheguei. O que estão fazendo? Vocês sabem as regras. Deveriam estar estudando. Oh. É culpa da Sofia. O quê? Estou muito decepcionado. E vou pegar isso. Me dá. Não. Não faça isso. Nunca. Como vocês são tão fortes. Peguei. Não é justo. Eu não me importo. Nessa casa nós estudamos. Isso é uma tristeza. A barra está limpa. Felizmente temos mais um. E eu tenho um plano. Vamos colá-lo nas costas da cadeira. Oh, eu amo esse vídeo. Não creio. É incrível. Você ouviu? É um papai. Rápido. Pega um livro. Pareça ocupada. Meninas. É muito interessante. Essas são as minhas garotas. Eu disse que estudar é divertido. Ele se foi. Onde estávamos? Ah, sim. Isso é ótimo. Vamos. Não, não, não. Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai. Abra. Pai. Alguém disse algo? Provavelmente não era nada. Muito bem. De volta ao meu livro. Ei. Eu sei que você está aí dentro. Fala sério. Tá bom. Eu vou lá. Oh, seu tempo. De qualquer forma. Olá. Tenho uma pechicha pra você. Essa panela vai mudar a sua vida. Não estou interessada. Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de poeira graças a esse garoto. Não. Ok. Eu gosto de um desafio. Oh, olha esse aparador de pelos. Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos. Experimente. Oh, obrigada. Isso é legal. Ótimo. Agora entregue a bufunfa. Ah, certo. Aqui está. Hã? Tá de brincadeira? Ei. Não feche a porta. Já posso esperar pra testar isso. Espero que funcione. Aqui vai. Oh, umfas cócegas. Adorei. Espera. Tive uma ideia. Vem aqui, papai. O que é isso? Fique parado. O que você está fazendo? Confia em mim. Isso é o que tem na sua orelha. Eca. Que nojo. Tá aí dentro mesmo? Não é nada bom. Eu preciso ir. Haha. Que equipamento. Sonria, querida. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Vai. Vamos tirar umas juntas. Vai ficar boa. Vamos dar uma olhada. Oh, que amor. Ah, já sei. Mãe? Isso vai ser ótimo. Uh. Você voltou. Que dia. E eu trouxe as fotos. Mãe, você não precisa fazer isso. Podemos usar uma mini impressora. Vou usar o aplicativo pra selecionar o filtro. E então pressionar pra imprimir. Uou. Olha isso. É você. Essa tecnologia não é incrível? Eu vou testá-la. Consegui. São hilárias. Espere até minhas amigas verem isso. Uau. Estamos lindas. Posso sentir o cheiro. Estamos quase lá. Olha só. E é tudo nosso. Parece delicioso. Devagar aí. Isso não é doce. Mas é saudável. Que sem graça. Nada de doces, ok? É o que ela pensa. Ei. O que? Olha. Aqui. Por que eu ainda me importo? Olha isso. Oh, legal. E eu tenho creme de chocolate. Incrível. Mas é a mamãe. Ela não pode ver. Eu dou um jeito. Ah, ei, querida. Minha nossa. Vamos lançar. Uau. O papai é tão charmoso. Beleza. Agora é minha chance. Vou pegar uma banana. E colocá-la aqui dentro. Alô. Vou inserir o tubo na outra extremidade. E torcer. Isso remove o centro da banana. Assim. Você quer? Bem, eu ofereci. Hum, um canudinho de banana. Delícia. Agora vamos preencher a banana. Vou colocar o creme de chocolate nesse compartimento. Agora está pronto. Preciso empurrar a alavanca. E então remover a banana. Que está recheada dessa delícia de chocolate. Tudo que eu tenho que fazer é descascá-la. Hum, parece tão bom. Eu nunca resisto aos seus pés de anjo. Me sinto uma adolescente de novo. Boa menina, está comendo uma banana. Funcionou? Olha só. Uau. Obrigado, filha. Valeu a pena arrasar com meus passos de dança. Ah. Isso é bom. Não consigo tirar os olhos. Acabou a pipoca. Não se preocupe, querida. Eu cuido disso. Espere aqui. Vou colocar o milho na frigideira e aquecê-los. Espero que você goste dela crocante. E torrada. Bom, isso vai pro lixo. Vou tentar de novo. Acho que vai funcionar. Falta pouco. Ah, estou preparada. Isso poderia ter causado um desastre. Mas temos pipoca. Viu? Sim. Arrasou mesmo. É disso que precisamos. Vou colocar os grãos na pipoqueira. Assim. Então podemos colocar a tampa. Vamos ligar. Uh, está funcionando. Uau. Está fazendo pipoca. Muitas pipocas deliciosas. É bem mais fácil, não é? Eu sou muito boa em fazer castelos de areia. Sou a melhor. Papai, estou com fome. Posso comer um lanche? Claro. Aqui está. Coma alguns destes. Uhul. Obrigada, papai. Ela tem areia por tudo. Tenho que limpar toda a toalha. Oh, tem um monte. E continua saindo. Ok, já está bom. Agora vou voltar a ouvir meu podcast. Hã? Lizzie, pare! Eu juro. Ela tem mil humores diferentes. Espera. Fala sério. Tem areia até na minha bebida. Não creio. A areia voltou e está por tudo de novo. Sério. Essa é uma das piores coisas da praia. A areia fica por tudo. Mesmo que você seja bem cuidadoso. Ok, chacoalhei bem. Está limpa. Agora vou usar essas mochilas para segurar os cantos do lençol. E aqui vou precisar dessa vasilha de água. Pronto. Espere aí, Lizzie. Antes de pisar no lençol, você precisa tirar os calçados. E lavar seus pés nessa vasilha de água. Pronto. Agora é minha vez também. Perfeito. Agora eu posso pisar no lençol. Pronto. Assim não é melhor? Estamos bem limpinhos agora. Tenho que admitir. Essa é uma das minhas melhores ideias. Ufa. Ainda tenho um monte de trabalho para fazer hoje. É, 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 é. É só melhor. Oi, cara de boy. Pai, pega o meu balão. Ah, está bem. Ok, aqui está. Pegue de volta. Você não é divertido. Agora o meu balão está furioso e triste. Assim como eu. Ele precisa de uma cara. Uma cara mal-humorada. Porque agora ele é um balão rabugento. Como o papai. Pai. Olha, esse balão parece contigo. Sim, que espertinha. Muito bem. Tô com calor e cansada. É porque eu sou muito rápida. Pai, pai, pai. Meu balão parece você. Ei, Lizzie, eu estou trabalhando. Você é muito malvado. É isso. Toma isso, balão rabugento, papai rabugento. Oh-oh. Ah, esse balão voou bem longe mesmo. Não! Meu balão rabugento! Ah! Oh, você só pode estar de brincadeira. Ok, parece que eu tenho que fazer algo se eu quero aprontar algum trabalho. Eu tenho um balão furado e um balão intacto transparente. Pronto, coloquei o balão inteiro dentro do furado. Agora vou precisar de um funil. Porque vou precisar de um pouco de glitter. Essas estrelinhas douradas devem servir. Certo, agora vou precisar de um pouco de líquido. Oh, o refrigerante deve funcionar. Pronto. Ok, isso deve ser suficiente. Deixa eu testar. Sim, apertar isso funciona bem como eu pensei. Oh-oh. Estou com saudade do meu balão rabugento. Oh, um brinquedo novo. Que divertido. Que brilhante. Oh-oh. Obrigada, papai. Amei. Ufa. Graças. Isso deve mantê-la distraída por um tempo. Pai, pai. Olha como eu consigo apertar esse balão com força. Oh, que paz na vida agora. Ativar o teu trabalho. Hum, deixa eu tentar achar algo bom pra assistir. Opa, notícias esportivas. Agora sim. Tem que aumentar o volume pra ouvir bem. Uh, olha essa maçã. Tão linda. Uhul. É hora da maçã. Deve estar bem saborosa e boa. Ai, que dura. Ele fez um gol incrível. Um novo atacante faria a diferença. Hã? O que houve com a minha maçã? Ela está se escondendo? Oh, Lizzie. Essa maçã é muito dura pra você morder assim. Oh, oh-oh. Pai. Meus dentes caíram. Minha nossa. Deixa eu pausar isso. Uou, aqueles ali no chão são seus dentes, certo? O que eu vou fazer com você? Bem, não se preocupe. Me dá a maçã e vou te dar um lanche. Essa colher vai servir pra ajudar a Lizzie. Ok, só tenho que cortar um círculo pequeno assim. Pronto. Agora eu vou raspar dentro da maçã usando a colher. Perfeito. Pronto. Talvez eu consiga colocar meus dentes de volta. Oh! Ei, funcionou! Eu tenho dentes de novo. Ei, querida. Eu trouxe sua maçã pro lanche agora. Ok, agora abre a boca bem grande pra comer. Uhul! Eu amo maçã! É minha fruta favorita! Ok, agora de volta para as minhas notícias esportivas. A tarde é minha. Eu tô tão doente. Eu odeio ficar assim. Atchim! Ups! Eu espirrei o termômetro. Muito bem, querida. Deixa eu verificar sua temperatura. Como está se sentindo? Ainda não está legal? A temperatura não tá boa. Você precisa de um remedinho. Não! Eu odeio remédio! É nojento e ruim! Pronto. Isso deve ser suficiente. Vamos, Lizzie. Você precisa disso pra ficar boa logo. Oh! Mas o que é isso? Como ela fugiu? Eu tenho que fugir. Nada de remédio pra mim. Haha! Você só pode estar brincando. Essa criança é fogo! Isso é o melhor em me esconder. Ele não vai me achar agora. Realmente, não é assim que eu gostaria de passar a minha tarde. Só um segundo. Acho que tive uma ideia. Ok. Eu tenho a minha colher e agora o remédio. Agora eu tenho esse pequeno pirulito. Hora de mergulhar no remédio. Tenho que dar várias voltas com ele. Preciso que fique bem coberto. Querida, eu tenho um doce pra você. Ah, não! O papai voltou! Ele quer me dar remédio! O que é isso? Ele tem um pirulito! Vou pegar meu pirulito agora. Muito bem. Aqui, querida. Só pra você. Hum, que delícia! Esse é o melhor! Tá certo, é mesmo. E acho que vou comer um também. Uhul! Hora da comida! Comida é a melhor coisa! Você tá certa. Aqui estão suas bananas. E sua aveia e seu suco. Pronto. Agora coma tudo. O café da manhã é super importante. Opa! O café da manhã é a melhor coisa de todas! Espera, mas o que é isso? Ela tá fazendo uma grande bagunça! Lá, lá, lá! Eu fiz uma carinha sorrindo. É a mais linda! Você tá de brincadeira? Ok. Tenho que limpar essa sujeira toda agora. Ok, querida. Preciso que você use isso. Agora é tudo limpinho. Então tome seu café da manhã. Ok, de volta a minha leitura. Esse artigo não se lê por conta própria. Mas o que é isso? Lizzie, por que você faria isso? Eu não fiz nada, papai. Agora eu tenho que me limpar também. Eu tomei pouco café hoje pra ter que lidar com tudo isso. Assim está melhor. Oh, não! Olha essa marca de café sobre a mesa! Só um segundo. Isso me deu uma ótima ideia. Eu tenho um pedaço de papel e vou virar minha caneca sobre ele. Agora eu vou traçar um círculo ao redor dela. Pronto. Fiz alguns lindos círculos. Agora eu preciso traçar a colher também. Perfeito! Isso é exatamente o que eu queria fazer. Isso vai ajudar muito. Ok, querida. Aqui está um descanso de mesa novinho pra você. Está vendo? Agora tem um lugarzinho pra toda sua comida e pratos. Uau! Obrigada, papai! Ok, tenho que colocar isso bem certinho no lugar. Eu consegui! Eu sou a melhor! Tenho que colocar meu copo de suco aqui também. Excelente! Parece estar funcionando. Ela não está fazendo sujeira. Ufa! Agora sim, mamãe é bem melhor. Calminha. Eu sei que consigo! Uou! Estou de pé! E aquele pop-it é meu! É... É lindo! E está tão perto! Uau! Oh, querida. Não se preocupe. Veja o que eu tenho aqui. Fique paradinha aí. Isso irá mantê-la em segurança. Chega de galos ou hematomas. Uau! Ninguém vai me parar. E é fofinho! É divertido! E não dói! Ufa! Ufa! De novo! De novo! Eu consegui! Agora posso pegar o pop-it! Valeu a pena! Aqui vou eu! Isso mesmo, querida. Continue! Obrigada, mamãe! Pronta para o show? Olá, Mickey! Olá, Dolly! Oh, não! Dinossauro! Uau! Quanta tensão! Mamãe! É de um pedo! Posso sentir o cheiro daqui? Ui, que ruim! Ups! Você precisa aprender a usar o piniquinho. É como garotas grandes fazem. Veja! Uau, a pressão! Então, você faz cocô no pinico. É simples assim. Vamos tentar. Agora? Ok, vamos! Uhul! Veja o meu chapéu! Oh, eu deveria ter imaginado. Não, você tem que sentar nele. Mickey, pare com isso. Focotó! Focotó! Isso é estranho. Tipo isso. É para fazer cocô, não comer. E você é má! Não, não chore! Isso é bobo! Eu gosto das minhas fraldas. Espere! Me dê isso! Eu coloco a fralda no pinico. E você ainda pode fazer cocô na fralda. Isso parece bom! Siga em frente. Está funcionando! Não olhe! Uau! Eu fiz! Essa é a minha garota. Muito bem! Uau! É bastante! Vamos jogar isso no lixo. Uau! Rápido! Eu fiz, mamãe! Claro que sim! Oh, Mickey! E preciso fazer mais! Sem problemas! É tão constrangedor! E vai ser difícil superar. Estou entediada. Você viu aquela comida? Aqui está, meninas! Agora se comportem! E agora? Eles sabem que estamos aqui, certo? Ei! Eu quero isso! Me dê! Uh! Bonito! Ah! Mamãe! Tudo bem! Pegue! Ah! É culpa sua! Mamãe! Ela é malvada! Não! A Mickey é malvada! Onde estão suas chupetas? Ah! Vou precisar lavá-las! O que eu faria sem isso? Aqui está, meninas! Uau! E uma pra você, Mickey! Ufa! Peguei! Isso vai continuar acontecendo! A menos que... Tive uma ideia! Hã? O que é isso? Eu sei como fazer com que as chupetas não caiam. Vou amarrar a fita do balão na chupeta. Uau! Que inteligente! Eu só preciso ter certeza de que o nó está bem apertado. Uh! Uau! Muito melhor! Que festa divertida! Tome isso! Uhul! Eu amo balões! Feliz aniversário, meninas! Veja só esse bolo! Não creio! E lá se vão as chupetas! Mas tudo bem! Elas flutuaram pra longe! Vamos comer bolo! Espero que vocês gostem! Eu tenho tanta sorte! Ah! Minha chupeta! Hehe! Que gostinho bom! Vamos! Vamos nessa! É agora ou nunca! Faça uma cesta! Ah! Sai, mãe! Uhul! Legal! Desculpe! Fale mais alto! Tem muito barulho aqui! Mãe! Eu estou assistindo o jogo! Ela é tão irritante! O que você está fazendo? Eu estou muito ocupada! E eu preciso de uma babá! E aqui estão as mamadeiras! Está de brincadeira! Eu já estou indo! Mamãe! Volte! Obrigada, mãe! E aí? Acho que estamos só nós! E você é tão fofinha! E você é uma fofa também! Sim, eu sei! O que aconteceu? Isso não é divertido! O que eu faço? Lá, 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 lá! Pare de chorar! Acabou! Sério, pare! Oh, não! Ufa! Peguei! Essa não é uma boa ideia! Não é tão ruim! Que tal um pouco de leite? Uau! Gostoso! Me dê! Isso é mais difícil do que eu pensava! Só um pouquinho mais perto! Aqui! Tentei! Espere! Isso é exatamente o que eu preciso! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Acho que vai dar certo! Ok, eu tenho o meu chapéu! E também o leite! Vamos em frente! Beba! Isso é muito fácil! Espero que elas durmão logo! Estou precisando de um descanso! Hora de ter bons sonhos! Oh, vejam que cena linda! Você fez um ótimo trabalho! E poderá fazer isso de novo! Oh, você é simplesmente adorável! Obrigado! Ah, espere! Você estava falando com o bebê! Couti-couti! Espere! Uma mensagem! Ai, meu Deus! Uma liquidação? Obrigada! Tenho que ir! Aqui está! Mas... O que está acontecendo? Minha mãe está prestes a estourar o cartão de crédito! Divirta-se! Parece que somos só você e eu, garotinho! Legal! Oh, seus olhos são iguais aos meus! Você é divertido! Lá, lá, lá! Clássico! Talvez eu tenha me empolgado demais! Que tal um pouco de leite? Isso deve ajudar! Não, eu não quero! Excelente! O que eu faço agora? Espere! Tive uma ideia! Eu preciso dessa tesoura! Vou fazer um corte na minha camiseta! Agora, coloco a mamadeira aqui! Vamos tentar de novo! Que leite bom! Que dia! Hã? Que coisa mais fofa! Shhh! Você vai acordá-lo! Aqui, vai gastar um pouco mais! Oh, você é o melhor marido do mundo! Eu vou deixar vocês dois aí! Oh, queixa isso! Eu realmente preciso cortar o cabelo! Mãe! Tô entediado! Oh! Balas! Oh, tá vazio! Eu quero me divertir! Uau! Posso colocar minha língua pra fora também! Olha! Hmm... Não é bem isso! Oh, o que é isso? Parece interessante! Oh, o que será que tem aqui dentro? Uau! Veja isso! Vou usar alguns! Vou pôr um aqui! Isso é bem incrível! São como tatuagens! Eu fiquei bem legal! Pra onde ele foi? Leão! Mamãe, bem-vindo! O que acha? O que você fez? Você não pode sair assim! Precisamos tirar os band-aides! Ai! Não! Isso dói! Volte aqui! Não temos tempo pra isso! Fica onde está! Estou muito velha pra isso! Leão! Vem aqui! Agora mesmo! Não! Você não pode me obrigar! Sente! E me dê o seu braço! Hmm... Acho que sei como resolver isso! E vai ser sem dor! Vou mergulhar num cotonete na fazelina! Agora é só esfregar sobre o band-aid! Agora fica fácil de tirar! Pronto! Isso não foi ruim, foi? Hã? Onde foi parar? Agora os outros! Agora posso ver o seu lindo rosto! Ok! Vamos! Ela deixou um... Hehehehe! Shhh! É segredo! Você é tão linda, minha boneca! Aqui está o seu doce! Você... Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem! Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Oh! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Tá brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Aham! Aham! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Nada como um dia de folga para lavar o carro! Ufa! Hoje está quente! Uh! Olá! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe para isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado! Certo? Clássico! Elas estão rindo de mim, não? Ah, não! Isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! É impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado! Estou pronta para a escola, papai! Salte, docinho! Sim! Vamos, papai! Vamos colocar uma música primeiro! Eu amo essa música! Lá, 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 lá! Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas ainda posso dançar um pouco! Uhul! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco! E puxar até embaixo! Agora você pode dançar, querida! Obrigada, papai! Lá, 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 lá! Vamos arrasar! Chô, chô! Sai daqui! Eu preciso espalhar um pouco de repelente em você! É nojento! Pra onde você tá indo? Bem, eu tentei! Nenê! Você não pode me pegar! Esse é um bom lugar pra comer meus doces! Que livro interessante! Hum! Tão macio! Ah, não! Vou embora! Mãe! Chô, me deixe em paz! Hum? Será que era o Liam? Não! Provavelmente não! Me ajude! Tome isso! Hã? Agora eles estão loucos! Você tem que me ajudar, mamãe! Os mosquitos me pegaram! Eles são realmente maus! Não se preocupe, querido! Eu sei o que fazer! Só preciso de algumas gotas disso! Vou pingar nas suas pulseiras! Isso manterá longe os mosquitos! Eles não vão te incomodar mais! Agora me dá um beijo! Ah! Prefiro ficar com os mosquitos! Eu voltei! E dessa vez vocês vão ver! Haha! Tomem isso! Tomem isso! É hora de dormir, querida! Aqui está seu ursinho! Obrigada, papai! Bons sonhos, Ava! Vejo você de manhã! Espere! Está tão escuro! Eu não gosto disso! Ah! Papai! Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Eu vou dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade! Ei! Tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem! Estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez! Parece que dormiu! Não vá! Shhh! Ainda estou aqui! Saindo de mansinho! Papai! Assim é melhor! Oh! Vamos! Hmm! Acho que tenho uma ideia! Essa luva de borracha vai ser útil! Entendeu? Vou colocar a luva neste copo! Dobro ao redor da borda! Encho outro copo com arroz! E encho a luva com arroz! Agora tiro a luva do copo! E fecho com um nó! Acho que isso vai funcionar! Vou colocar a luva no braço da Ava! Sim! Eu posso escapar daqui! Ai! Meu dedo no pé! Não chore! Uh! Adoro parque! Parque é o melhor! Sim! Hoje é o dia perfeito para visitar o parque! Ok! Trouxe até um docinho! Pois você tem se comportado bem! Eba! Pirulito! Meu preferido! Hmm! Vou brincar! Ok! Pode se divertir! Mas tome cuidado, hein? O que eu vou fazer? Credo! Uma abelha! Vai embora! Não! A abelha quer o meu pirulito! Não pode, abelha! Essa não é comida de abelha! É coisa de criança! É meu! A abelha está tentando me pegar! Socorro! Ah! Sai daqui, sua abelha malvada! Iá! Ah! Vou te pegar, abelha! Você vai ver! Sai fora! Ah! Corri demais! Abelhas são velozes! Mas eu sou mais rápida! Ah! Meu dedo! Ei! Ah! Mãe! Ah! Meu Deus! Tadinha da minha filhota! Mãe! Uma farpa entrou no meu dedo! Não se preocupe! Vamos tirar! Ah! Não! Não encoste! Está doendo! Minha nossa! Ok! Esperei! Vou dar uma olhada na minha bolsa! Vamos ver! Esse plástico não resolve nada! E só tem essas moedas! O que eu vou fazer agora? Ei! Espere! As moedas! Querida! Fique quietinha! Pronto! Espera! A farpa já saiu? Para onde ela foi? Eu já tirei! Viu só? Eba! Obrigada, mãe! Você é a melhor! Ah! A abelha voltou! Sai pra lá! Ah! Hum! A meleca tem cheiro? Não! Acho que não! Filha! Voltei do supermercado! Você sentiu saudade? Vou guardar as coisas que comprei! Nossa! O que será que ela trouxe? Alguma bala? Ou uns chips? Uh! Um creme de chocolate! Adoro! Eu quero! Vou lá pegar! O que mais temos aqui? Muito bem! Só faltam mais algumas coisas! Maçãs! Vou colocar isso aqui! Oh! Lizzie! Você me assustou! Oh! Quero um lanchinho! Tcharam! É isso que você está procurando? Eba! Meu favorito! Obrigada, mãe! Oh! Ela é tão fofinha! Adoro quando ela... Oh! Nham-nham-nham! Que delícia! Hum! Quero mais! Nada disso! Não vai dar certo! Hora de trocar a roupa dela! Fique quietinha, Lizzie! Preciso limpar o seu rosto e trocar suas roupas! Pronto! Você está arrumadinha de novo! A gente pisca e quando vê está tudo bagunçado! Ainda bem que agia a tempo! Ah! Nham-nham-nham! Mas o que é isso? O pote estava nas minhas mãos agora! Ah! Fique quietinha! Preciso limpar você de novo! Pronto! Não acredito que ela fez duas bagunças em tão pouco tempo! Espere aí! Aposto que essa sacola pode ser a solução! Querida, me dê isso! Vou colocar essa sacola em você! Prontinho! Agora passe os braços pelos buracos laterais! E por que eu tenho que usar isso? Eba! Creme de chocolate! Nham-nham-nham! Minha nossa! Ela é mesmo bagunceira! Mas pelo menos é a sacola que vai sujar dessa vez! É hora de fatiar esses tomatinhos! Mãe! Olha! Escolhi uma roupa nova! Você gostou? Minha nossa! Você ficou linda! Espera! Mãe! Me ajuda a tirar uma foto? Ok! Tudo pronto! Agora abra um sorrisão! Muito bom! Agora faça uma pose diferente! Oh! Você ficou uma gracinha nessas fotos! Vem ver! Eba! Deixa eu ver! Ficaram lindas! Olha! Princesinha da mamãe! O quê? Por quê? Como? Meu rosto é assim? Lizzie! Preciso fazer alguma coisa pra ela parar de chorar! O milho! É claro! Será a solução! Lizzie! Vem cá! Vou colocar este milho aqui! Agora, Lizzie, fique aqui! E segura esta pose! Ok! Vou ligar o temporizador na câmera! Pronta? Lá vem a foto! Minha nossa! Ufas gigantes! É que abacaxi gigante divertido! Aqui, Lizzie! Veja só que fotos legais! Eba! São os melhores que já tirei! Obrigada, mamãe! Hora da minha selfie! Vamos ver! Oh! Meu rosto é assim mesmo? Não vou postar isso! Oh! Muito bem! Acho que estou pronta pra começar a trabalhar! Sim! Temos um problema pra resolver! Ok! Eu entendo! Acho que podemos resolver isso ainda hoje! Espera! O que está acontecendo? Meu computador travou! Ei! Vocês estão me vendo? Ah! O que você está fazendo isso comigo hoje, maldito computador? E se eu segurar aqui? Vai funcionar? Essa reunião é super importante! E agora estou perdendo! Ah! A mamãe está ocupada! É minha chance de passar despercebida com esses lanches! Hã? O que foi isso? Oi, mãe! Estou só... Bem... Fazendo... Coisas? Não! Não quero que ela pegue meus lanches! Hum... Coisas? Espera! Deixa eu ver isso! Hum... A antena está ali? E a latinha está na minha mão! Claro! Vai fazer meu computador voltar a funcionar! Ok! Preciso dessa latinha! Mas ela tem que estar vazia! Agora só tenho que usar essa tesoura pra cortar a latinha! Hora de abri-la! Perfeito! Ficou exatamente como eu queria! Ok! Agora vou encaixar isso na antena do Wi-Fi! Olá! Estão me vendo e ouvindo agora? Ah, minha nossa! O que você está vestindo? Pijamas? Ah, não! Esqueci que não tinha vestido minha calça social! Desculpe por isso! Mamãe é engraçada! Vou dar uma lixadinha nessa unha! Uh! Sou um tornado! Estou girando e girando feito um peão! Um peão! Vou sugar você! Sou a mais rápida do mundo! Oh, Lizzie! Para! Para de correr! Agora vem aqui e sente-se! Olha! Aqui estão algumas canetinhas! Por que não faz um desenho? Finalmente um pouco de paz e calma pra me concentrar! Espere aí! O que é aquilo no rosto dela? Oh! Você só pode estar brincando! Mais uma bagunça! Acho que vou tirar isso de perto dela! Lizzie! O que você está fazendo? Mas preciso de amarelo pro desenho que estou fazendo! Não acredito que ela é capaz de fazer tanta bagunça! Ela está me tirando do sério hoje! O que eu posso fazer? Oh! As balinhas! Tive uma ideia genial! Acho que vou usar essa forma de gelo junto com as balas! Ok! Vou começar colocando algumas balas dentro da forma! Da mesma cor, é claro! Agora vou acrescentar um pouco de água! A última! Uh! As cores já estão saindo das balas! As cores estão se misturando à água! Agora posso tirar as balas e congelar a água! Lizzie, meu bem! Trouxe algumas tintas especiais só pra você! Uh! São lindas! E gostosas também! Preciso terminar a pintura que estou fazendo! Minha nossa! Que imagem linda! Meu coração não aguenta! Muito obrigada, Lizzie! Você é uma linda artista! Minha nossa! Que filme bom! Não consigo parar de ver! E nem de comer essas balinhas! São boas demais! Ah, uma rosa! A minha preferida! Ei, que bala é essa? Hum! Delícia! Me dá! Quero mais! Hum! Adoro essa bala! Tchau, mãe! Ah! Ela se vai ao meu lanche! Tenho que fazer alguma coisa! Ok! Preciso pegar mais um pacote na cozinha! Ela não está olhando! Então agora é minha chance de pegar minhas balas! Ah! Que coisa boa! E dá mais balas! Valeu, mãe! Só pode ser brincadeira! Ok! Ela não vai me encontrar aqui! Oi, mãe! Obrigada pelas balas! Oh! Eu só queria comer em paz! E pedir muito? Tenho que ser mais esperta! É isso! Ufa! Parece que a barra está limpa! Espere aí! Acho que tive uma ideia! Tem essa embalagem de lenços umedecidos! Sim! Vai dar certo! Primeiro preciso tirar os lenços daqui! E vou retirar esse plástico da abertura da embalagem! Agora ela está pronta para receber minhas balas! Veja só isso! Encheu a embalagem! E posso abrir e fechar quando quiser! As balas estão perfeitamente escondidas agora! Vou comer uma! Uh! Olha só pra elas! Essa amarelinha parece ser gostosa! Docinha! Adoro essas balas! Espera! Que vibração é essa? Oh, não! Olha só pra água! Ela está vindo! Ah! Ah! Lá vem ela! Oi, mãe! Ei! Estou sentindo o cheiro de bala! Você está comendo balas, mãe? Que? Eu? Não tenho bala alguma! Só esses lenços umedecidos! Hum! Deixa eu ver! Acho que isso não é bala! Ok! Pode ficar! Oh! Talvez a bala esteja aqui! Ela se foi! Ufa! Finalmente paz e sossego! E claro! Balinhas deliciosas! Ai! Tudo bem se eu usar esse sabão pra lavar a louça? Oh! Você vai lavar a louça? Claro! Esse sabão é ótimo! Uh! Quanto sabão! Está escorregando e fazendo espuma! Hum! Quanto barulho pra lavar a louça! É melhor eu dar uma olhada! Oh! Mas que bagunça é essa? Em vez de usar os dedos, que tal usar essa esponja? Não! Com esponja não tem graça! Usar as mãos é divertido! Viu só? Tudo ficou limpinho! Até os meus dedos! Espere aí! Acho que acabei de encontrar uma solução! Ok! Vou precisar dessa esponja, é claro! Mas vou separar as duas partes! Quero a parte verde mais grossa! E terei que usar uma tesoura! Hora de começar a cortar essa parte verde em tiras! Vamos pegar as luvas de borracha e um pouco de cola! Vou passar cola na ponta de cada dedo da luva! E um pouco na palma também! Agora posso colar a esponja amarela na palma! É só apertar e segurar um pouquinho! Depois faço o mesmo com as tiras verdes, mas dessa vez sobre os dedos! É isso aí! Olivia, veja o que fiz pra você! Luvas especiais pra lavar a louça! Uh! Adoro coisas especiais! Me dá! Coloca na minha mão! Uh! Que divertido! Adorei! Tenho uma também! Agora vamos voltar à limpeza! Toma! Deixa eu colocar um pouco de sabão na palma da sua mão! Vamos lá! Vamos esfregar os pratos, filha! Uau! Veja quantos pratos já lavamos! É isso aí! Todos os pratos estão limpos! Bom trabalho! Toca aqui! Huh! Não era isso que eu... Oh! Oh! Deixa pra lá! Fizemos um ótimo trabalho! É isso que importa! Oh! Oh não! Quebrei a caneca! Oh! Agora tenho mais coisas pra limpar! Tô com sede! Vou colocar um pouco de água no meu copo! Não consigo abrir essa garrafa! Pai! Hã? Eu ouvi alguém me chamar? É melhor dar uma olhada! O que foi? Água! Quero um copo d'água! Tô com sede! Sério? Ok! Vou abrir pra você! Vou servir também, pra você não derramar! Ok! Acho que é suficiente! Aqui está! Eba! Água! Obrigado, pai! Agora posso voltar para o que eu estava fazendo! E com um lanchinho! Pai! Só pode ser brincadeira! O que será que ele quer agora? Hum! Adoro água! É minha bebida favorita! Pai! Mas o que? De novo? Água! Água! As horas passaram voando! Estou exausto! Preciso dormir! Pai! Hã? O que? Oh! Já chega! Tem que haver alguma coisa que eu posso fazer pra resolver isso! Espera! Já sei o que posso fazer! Muito bem! Vou começar com esse copo de papel! É melhor eu colocar um enfeite se quiser que ele se interesse por isso! Pronto! O elefante já está colado! Agora eu vou pegar essa garrafa de suco! Vou colocar ela dentro do copo assim! Em seguida vou fazer um furo bem aqui! E vou colocar um canudinho! Está igualzinho uma tromba de elefante! Pronto! Estou com sede de novo! E não tem mais água! Ei! Tem uma coisa pra você! Não é legal? Toma! Deixa eu mostrar como funciona! Ah! Tcharam! Depois é só tampar a garrafa de novo! Suco de elefante? Obrigado, pai! De nada, filhão! Agora você pode se servir sozinho! O suco é uma delícia! Espera! O papai saiu! Tive uma ótima ideia! Vem cá, suco de elefante! Nem preciso de copo! Suco! Espera! Pra onde foi o suco? Acabou! Pai! Não estou me sentindo bem! Filha, você ainda está se sentindo mal? Estou! Ok! Comprei uma coisa que vai ajudar você a melhorar! O que é isso? Um remédio? Não! O remédio é ruim! Não quero! Oh, Olivia! Mas isso vai ajudar você a melhorar! Pai! Meu suco acabou! Quero mais! Ok! Tudo bem! Vou trazer mais! Vamos ver! O copo com canudinho! O remédio! Acho que posso fazer uma coisa com isso! Vamos lá! Muito bem! Tenho o copo! Vou tirar a tampa! Aqui está o medicamento! Vou abrir o frasco! Agora vou colocá-lo dentro do copo! Assim! Cobre direitinho! Depois posso colocar a tampa e o canudo de volta! Ok! Acho que vai dar certo! Não custa nada tentar! Filha! Voltei! E trouxe o seu suco! Eba! Estou com muita sede! Nossa! Ela está tomando! Está dando certo! Ei! Pai! Estou me sentindo bem melhor! Eba! Melhorei! Obrigada, pai! Que bom que você está melhor, filha! Hora de brincar! Vamos! Brinca comigo, pai! Filha! Que tal se acalmar um pouquinho? Vamos brincar de pique-esconde! Não gosto de livros! Tira eles daqui! Talvez... Talvez essa não tenha sido uma ideia tão boa assim! Árvore caindo de novo! Eu vou pra cá agora! E depois pra ali! E essa árvore precisa cair também! Minha vida é um pesadelo! Não tenho um minuto de paz! Já vai! Quem será, hein? A encomenda chegou! Que bom! Adoro caixas! Mal posso esperar pra ver o que tem dentro! Brum! Tchauzinho! Ai! Isso doeu! Oh! Oh não! Deixei a caixa cair! Eita! Escrito que é frágil! Talvez não tenha quebrado! Oh! Isso não é nada bom! Espere aí! Acabei de ter uma ideia! Ok! Vou tirar a fita dessa caixa e abri-la! Ah! É! Quebrou mesmo! Puxa vida! Bem! Não há o que fazer! Agora eu só preciso da caixa! Pintei ela de vermelho! Agora eu vou pegar meu estilete! Pois vou fazer um corte legal no meio! Vou cortar algumas linhas assim! Pronto! Esse formato se parece com um cinto! Mas não vou precisar dele! Ah! Espera! Já sei o que fazer! Preciso de enfeites! Adesivos são uma ótima forma de fazer tudo ficar melhor! Acho que isso vai ficar muito legal! Vou colocar a caixa aqui no pé da escada! Nada mal! Olivia! Vem ver o que eu fiz pra você! Opa! O que é isso? Que legal! Olha! Bicicletas e corações! Pra você guardar sua bicicleta! Obrigada, pai! Agora ela não vai ficar jogada no chão e você sempre vai saber onde ela está! Essa foi uma das melhores coisas que já inventei! Só pode ser brincadeira! Minha nossa! Isso deve estar uma delícia! Quero um também! Me dá! Tchau! Hum! Vamos ver! Não sei se concordo com esse artigo! Biscoitos! Bem, ele fez um bom argumento! Talvez dois! Acho que precisarei pesquisar mais sobre esse assunto! Espera! O que aconteceu com os meus biscoitos? A tigela está completamente vazia! Olivia! Oi, pai! Ela comeu meu lanche todo! Ok! Meus lanches estão escondidos debaixo dessa almofada! A barra está limpa! Sem Olivia, posso comer em paz! Esperei o dia todo por esse momento! Adoro esses chips! Tem sabor de queijo e são tão bons! Eu vou ligar o filme! Quero ver como ele termina! Oi, pai! Hum! Sabucadinhos! Me dá, me dá! Tchau, pai! Oh, não tenho um minuto de paz nessa casa! Não aguento mais! Tenho que dar um jeito nisso! Muito bem! Acho que posso fazer uma coisa! Tem essa tampa de panela! Vou virá-la de cabeça pra baixo sobre a abertura da minha tigela! Agora eu preciso de algo que ela não gosta! Brócolis deve dar! Vou colocar essas arvorezinhas em cima da tampa da panela! Elas vão tampar os salgadinhos! Ninguém vai desconfiar do que tem aqui embaixo! Só mais algumas aqui! E aqui também! Perfeito! Agora posso voltar a assistir meu filme! Acho que agora vai dar certo! Pai! Posso comer mais uns salgadinhos? Espera! O que é isso? Brócolis? Eca! Espera! Você não quer comer brócolis com o papai? Não! Credo! Deu certinho! Veja! Ela saiu correndo! Eca! Não era isso que eu queria comer! Na verdade, criei esse esquema foi pra comer salgadinho! É isso aí! Vem pro papai! Agora é o meu momento! Eu mereço isso! Dei um duro danado! Vou colocar minha casa aqui! Preciso pegar meus carrinhos! Olá, Noah! Isso parece divertido! Oi, mamãe! Quero brincar! Claro! Eu vou sentar aqui! Não, mamãe! Minha casa! Uh-oh! Isso não parece bom! Não! Foi um acidente, mas posso melhorar! Espero! Essa caneta 3D pode ser útil! Precisa de alguns reparos urgentes em casa? Estamos juntos nessa! Comece com o desenho de uma casa! Em seguida, use a caneta 3D pra preenchê-lo! O desenho funciona como um modelo! Passa traços longos com a caneta, cobrindo todo o telhado! Mantenha as linhas unidas, evitando lacunas! Depois de fazer isso, passe pra porta! E toda a casa precisa de janelas! Lembre-se de seguir as linhas! Agora é a vez das paredes! Use uma cor diferente pra elas! Desenhe ao redor das janelas e da porta! Deslize a casa do papel! Tá na hora de construir a casa! Mas não vamos precisar de cimento! Basta usar a caneta 3D pra colar as partes! Você precisa de quatro paredes! Não queremos que a casa desmorone! Uma vez que as paredes estiverem construídas, vire a casa na vertical! Cole o telhado e coloque-o na casa! Uma casa novinha! Olha, Noah! Eu tenho algo pra você! Uma casa nova! E tem até um jardim! Uau! Espere! Eu preciso pegar a boneca! Ela parece tão feliz! Acho que ela gostou! O parque foi muito divertido! Embora eu preciso admitir que passei mal no carrossel! Oh, olha! Uma abelha! Show! Eu odeio abelhas! O quê? O que eu fiz de mal pra você? Hum, esse pirulito parece bom! Guarde um pouco pra mim, hein! Eu adoro doces! Oh, não! Ela voltou! Ei, cuidado! Chega! Agora é pessoal! Você pediu! Alvo identificado! Bem na mosca! Todo aquele treinamento realmente valeu a pena! Ai! Pai! Você está bem? Está doendo muito! Ah, não, querida! Espere! Eu preciso fazer alguma coisa? Não se preocupe! Papai vai cuidar disso! Eu vou... O que eu faço? Precisa de ajuda, amigo? Uau! É um milagre! Viu algo que você goste? Hum, são tantas opções! Vamos ver! Isto vai servir! Obrigado! Não se preocupe! O papai vai te salvar! Isso vai tirar o ferrão! Vou colocá-lo sobre a picada! Depois vou puxar a alça! E ele vai sugar o ferrão pra fora! Você conseguiu, papai! Meu herói! Só estou fazendo o meu trabalho! Uh-oh! Acho que devemos sair daqui! Corra! Sim, é melhor vocês correrem! Esse pirulito fica todinho pra mim! Fiu! Fiu! Oh, não! Um dinossauro! Ah! Atim! Atim! Ah, não! Estou indo, filho! Atim! Meu pobre bebê! Você está bem, querido? Qual é o problema, campeão? Não estou muito bem, mamãe! Vamos deixá-lo bem aquecido! Feito isso, deve ajudar! Você vai precisar tomar um remédio! Isso vai fazer você se sentir melhor! Abra a boca! Ah... Não! Eu não quero! Você precisa tomar... Querido, faça alguma coisa! Deixa comigo! Por que você não come esse pirulito em vez do remédio? Ah! Te enganei! Você pode ganhar o pirulito se tomar o remédio! Vamos! Não está funcionando! Não quero tomar remédio! Ah... Isso é difícil! Oh, espere! Eu tenho uma ideia! Meu refrigerante! Não podemos dar refrigerante pra ele! Me ouça! Corte uma aba em uma lata de refrigerante vazia! Cuidado com os dedos! O vão deve ser grande o suficiente! Dobre assim! Agora coloque o frasco de remédio dentro da lata! Depois, coloque um canudo na lata! E feche a aba! Truque esperto, hein? Shhh! Não é realmente refrigerante! Malandro, não? Ei, Noah! Quero um pouco de refri! Sim, por favor! Hum! É gostoso! Bom, menino! Você vai se sentir melhor logo logo! Ouviu isso, garoto? Uau! Esse refrigerante é muito bom! Já me sinto melhor! Que dia relaxante! Uau, querido! Você é tão talentoso! Obrigado, mamãe! Ops! Faltou um lugar! Hum! Eu me pergunto como será o gosto do amarelo! Só uma lambidinha! Não! Me dê isso! Que maldade! Essa foi por pouco! Não acredito que ele ia comer tinta! Hum! Acho que tive uma ideia! Primeiro, preciso de uma forma de muffins! Vou borrifar creme em cada molde! Eu deveria ter pensado nisso antes! Quase pronto! Agora preciso adicionar corante alimentício! Vou espremer um pouco no creme! Vou usar cores diferentes! Esse é o último! Vou usar este palito de picolé para misturá-los! Preciso ter certeza de que o corante esteja completamente misturado! Essas cores ficaram ótimas! São tão vibrantes! E parece tinta! O Noah vai adorar! Acho que está pronto! Noah! Veja isso! Aqui está o seu pincel! Obrigado, mamãe! O azul parece bom! E o melhor é que você pode comer! Mesmo? Mesmo? É claro! Hum! Que gostoso! Eu me pergunto que gosto o laranja tem! Prove! Acho que você vai gostar! Hum! 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 Você tem razão! Eu gostei! Eu sabia! Esse é o meu pequeno artista! Uhul! Hora de me aprontar para a escola! Vou dar uma volta de mochila! Feito! Estou pronta! Pai! Pai! Estou pronta para ir para a escola! Ok! Estou aqui! Vou te levantar! Pronta? Segura firme! Uhul! É muito divertido! Eu amo voltas de mochila! Que dia lindo, não é? Espere! Como viemos parar aqui? Eu devo ter pegado um caminho errado! Gosto mais do seu cabelo! Querida! Olha o que eu comprei para você! Canetinhas novas! Oba! Obrigada, mamãe! Eu amo canetinhas! Oh! Duas verdes! Vou começar com essa primeiro! Eu sou muito boa em desenhar! Deveria ganhar um troféu! Vou usar todas as cores agora! Uhul! É como um arco-íris! Eu adoro arco-íris! Oba! Azul! E eu posso soletrar meu nome com a vermelha! Ah! Por que tem tantas tampinhas? Eu não quero! Uhul! Vou tirar todas as tampinhas! Ei! Por que essa canetinha não funciona? Mãe! Mãe! Mamãe! Olha! As canetinhas não estão funcionando! Conserte-as! O quê? Mas elas são novas! Eu acabei de comprar! Deixa eu ver... O que está acontecendo com essas canetinhas? Ok! Vem comigo! Vou ver o que posso fazer! Tá vendo? Nenhuma delas funciona! Ah! Entendi! Você tirou as tampinhas de todas! Sem as tampinhas elas vão secar! Tá vendo, Eva? Você precisa manter fechadas quando não estiver usando! Ah! Ok! Mantém as tampinhas fechadas! Hum! Vamos ver! Onde estão as outras tampinhas? Eva! Onde você as colocou? Aqui tem uma! E aqui outra também! Elas estão por todo lugar! Como uma garotinha consegue fazer tanta bagunça? O bom é que ela é muito fofa! Eu queria que houvesse um jeito de ajudá-la a ser mais organizada! Ei! A fita! Isso me deu uma grande ideia! Aqui vou eu! Vou começar com uma boa tira de fita! Deve ser suficiente! E então vou precisar das canetinhas, é claro! Posso alinhá-las sobre a fita! E então posso dobrar o resto da fita sobre elas! Vai ficar ótimo! Eu sabia! Ok, querida! Olha isso! Agora você não vai mais perder suas tampinhas! Elas estão todas juntas, ok? Aqui está! Opa! Olha! As canetinhas estão funcionando de novo! Eu fiz uma flor roxa e um coração verde! Oh! Você é uma pequena artista maravilhosa! Maravilhosa! Vamos ver! Já coloquei o suficiente desses brinquedos na mochila? Ah! Não posso esquecer do chapéu dele e do meu livro também! E lencinhos umedecidos caso ele se suje! Ah! Já está cheia! Vamos! Entre! Eu sei que você cabe! Ótimo! Bem, e agora? Hum! Como que ele está brincando ali, hein? Ha! 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 Ei! Mãe! Isso era meu! Ok! Deixa eu só tirar esse brinquedo da embalagem! E agora que está vazia, posso encher com lencinhos! É uma embalagem pequena, mas os lenços dão pra dobrar pequenininhos! Prontinho! Deve ser suficiente! E agora ocupa bem menos espaço! Ei, mãe! Olha o que eu consigo fazer! Eu tenho cara de salgadinho! Ah, sim! Bem espertinho! Muito bem! Espera um segundo! Deixa eu pegar meus lencinhos! É uma das coisas mais inteligentes que fiz recentemente! Pronto! A mamãe só quer limpar um pouco seu rosto! Isso! Limpinho! Bem como eu gosto! Ah! Que tarde ótima! Minha nossa! Olha, querido! Patos! Mãe! Você me fez derramar! Minha nossa! Bem, não se preocupe com isso! Eu dou um jeito! Viu? Eu ainda tenho meus lenços! Prontinho! Eu acertei! Sua camiseta está bonita e limpa novamente! Agora, por que você não come maçã em vez de refrigerante? Brum! Pip, pip! Cuidado! Tô passando! O caminhão do Dino te pegou! Querido! Qual que você está fazendo aí? Querido? Ah, querido? A mamãe está fazendo uma pergunta! Minha nossa! Suas mãos estão cobertas de sujeira! É! O bom é que eu ainda tenho esses lenços! Aqui! Deixe-me limpar suas mãos! Vou dar uma esfregadinha! Pronto! Agora você tem as mãos limpas novamente! Oba! Obrigado, mãe! Te amo mais que tudo! Hum, deixe-me ver aqui! Onde vai isso? Oh, minha nossa! Olha todas essas facas! Eu não posso ter isso! E se meu pequeno anjo acaba entrando aqui? Ela poderia se machucar com esses utensílios! Oh, não, não, não! Não posso ter mesmo! Tenho que trancar tudo longe de onde ela possa encontrar! Ufa! Assim está bem melhor! Agora ela estará segura! Ok, deixe-me só pegar alguns dos brinquedos dela aqui! Só um segundo! O canto dessa mesa está muito perigoso! É quase pior do que as facas! Ela pode bater neles! Oh, não! Não com os pequenos joelhos dela! Eu não quero que essa mesa faça chorar! Minha nossa! Não, não creio! Não mesmo! Eu não quero ter uma máquina mortífera na minha casa! Pronto! As almofadas ficaram lindas e seguras nos cantos! Eles não estão mais perigosos! E ela ficará segura com certeza! Hum, hum! Hum, não posso esquecer de trancar a porta! Oh! Espere! As tomadas! As tomadas da casa! Não! O que ela está fazendo? Vai se machucar! Não, 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 não! Não com o meu bebê! Parada aí! Você nunca deve colocar nada nas tomadas! Ah, e olha só pra você! Está uma sujeira! Aqui, deixe-me tentar te limpar! Ah, o que eu devo fazer com você? Hum! Ei, espera um segundo! A tampa desses lesos umedecidos pode ser a solução! Sim, com certeza vem junto! Eu vou precisar fazer algumas alterações! Pronto! Vou só tirar a tampa e colar sobre a tomada! Agora tem uma tampinha na parede! Isso deve manter seus dedinhos curiosos longe da tomada! Ok, comporte-se enquanto a mamãe está longe! Só um segundo! O ferro! Eu nunca vou conseguir sair de casa! Oba! É meu pop-it favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Ah, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Olha a boneca! É uma piscina! Eu amo nadar! Tá com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha! Ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi! Boneca! Isso não está mais divertido! Ah, olha aquilo! Tem uma bola ali! Hum! Uma bola é bem boa também! Eu amei! Ela é vermelha e azul! Ei! Volta aqui, bola! Para de rolar! Eu quero brincar com você! Uou! Bola! Olha a altura dessa árvore! Ela vai muito, mas muito para cima! É a melhor árvore de todas! Árvore, árvore! Aposto que eu posso te chacoalhar! Tô só brincando! Estou absolutamente obcecada por este livro! Hã? Espera! Onde ela foi? Onde está? Não, não, não! Ela desapareceu! Não está em nenhum lugar por aqui! Aqui está a boneca dela! Mas ela a leva sempre para todo lugar! Onde ela está? Com licença! Olá! Você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim! Muito fofa! Ai, sentimos muito! Não a vimos por aqui! Onde ela poderia ter ido? Ah, meu telefone! Alô? Sim! Sim! Minha nossa! Muito obrigada! Oh, onde ela está? Oh, meu anjo! Minha querida! A mamãe estava te procurando por todos os lugares! Oi, mamãe! Oh, muito obrigada por trazê-la de volta! Como você me achou? Oh, ela tem aquela pulseira! Eu só liguei para o número que está nela! Oh, minha nossa! Esqueci que havia feito aquela pulseira! Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas! Coloquei alguns corações para deixar bonitinha! E então meu número de telefone! Por fim, o nome dela também! E mais alguns corações! Bem, muito obrigada por me devolver a Annie! Tenha um bom dia! Agora diga tchau para a sua heroína, Annie! Aqui está! Eu fiz um lanche lindo e saudável para você! Não! Eu não quero isso! Que nojo! Quero um hambúrguer! Minha nossa! Bem, não vai poder! Você terá que comer isso! Aqui está! Experimente! Eu sei que você vai gostar! Eu disse não! Eu quero um hambúrguer! Bem, veremos! Olha! Aqui vai a maçã! Aqui está! Abra a boca bem grande e dê uma mordida! Vamos, querida! Você ama a maçã! É sua fruta favorita! Ok, bem! Que tal esse delicioso chocolate? Aqui vai! Uau! Eu amo chocolate! Oba! Eu quero! Está chegando cada vez mais perto! Não! Eu disse que não queria maçã! Ok! Vamos tentar isso! Olha o que eu tenho, Annie! Está certo! O Sr. Barrington veio te visitar! Aqui está! Agora dê um abração nele! Obrigada! Perfeito! Ela está totalmente distraída! Vou só esconder isso dentro! Hã? Não! Eu não quero isso! Nada de maçã! Oh! Ela está realmente testando minha paciência com isso! Deve ter algo que eu possa fazer! Hmm! Ela disse que quer um hambúrguer! Entendi! De jeito nenhum ela vai me enganar dessa vez! Hora de começar a fazer um hambúrguer de frutas pra ela! A maçã será o pão! O kiwi é a alface! Uma fatia de pêssego vai ser a carne! E os morangos e as bananas como condimentos! Eu posso até fazer algumas batatas fritas de maçã! Querida! Fiz um hambúrguer! Bem como você queria! Uau! Um hambúrguer todinho só pra mim! E batatas fritas também! Batatas fritas são minha comida favorita! Oba! Hora do hambúrguer! Delícia! É o melhor hambúrguer de todos! Essa é a minha garota! Vamos precisar de frutas pro piquenique! Ah! É você! Oi, mamãe! Hum! Essa maçã é crocante! Muito bem! Coma tudinho! Vou sentar agora essas bananas! Ok, mamãe! Vou sentar aqui! Que sensação estranha é essa? Te peguei! Te peguei! Uou! Hum! Isso me lembra que eu tenho que lavar o piso! Essa maçã ficou nojenta! Você não vai comer isso! Peguei isso, mamãe! Isso me deu uma ideia! Vou colocar a fruta dentro do balão! Isso vai mantê-la protegida e sem poeira! Uau! Que inteligente, mãe! Ok, vamos! Meus ursinhos são tão fofinhos! Ah, olá, senhor coelho! Tô entediada! Deve haver algo divertido pra brincar! Não, isso não! Ou isso? Não! De jeito nenhum! Unicórnios? Eu não sou um bebê! Ei, querida! O que houve? Eu preciso de brinquedos novos! Estes estão chatos! Entendi! Talvez eu possa te animar! Essa foi uma boneca do papai! Digo, da mamãe! Você pode brincar com isso! Não quero! E cereais deliciosos? Não! E um pote de doces? Não! Um martelo? Espere! Sério isso? Não! Já sei! Não, pai! Tentei de tudo! Deve haver algo que eu possa fazer! Oh, um balão! Acho que eu sei como dar um jeito nisso! Comece com um balão, uma bolinha de gude e um elástico! Coloque a bolinha de gude no balão! Então amarre com o elástico! Assim, ó! Então, vire o balão do lado avesso! Depois encha! E dê um nó nele! Desenhe dois olhos em um pedaço de papel e cole-os no balão! Faça o mesmo com uma boca! Use uma caneta para desenhar cuidadosamente listras no balão! Está ficando bom! Finalmente, coloque as orelhas! Um balão tigre! Olha o que eu tenho! Uau! Ele é tão fofo! Eu sabia que conseguiria te animar! Uau! Ele balança de um lado para o outro! Lá, 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 lá! Estou tão feliz que a escola acabou! É melhor pegar a minha chave! Eu sei que está aqui em algum lugar! Peguei! Hum! Não está servindo! Que bobo que eu sou! É a chave errada! Ops! De novo não! Ufa! Isso é tão estressante! Essa tem que ser a chave certa! Eu nunca vou entrar! E preciso ir no banheiro! Haha! Eu tenho um pressentimento bom sobre essa! Não! Não é essa! Eu nem sei dirigir! Vamos! Uau! Está escuro! Está... Está meio assustador! Ah! Um rato! Ah não! Fique longe! Não me machuque, por favor! Oi, Alex! O que você está fazendo aqui? Pai? Ufa! Estou tão feliz em te ver! Não consigo achar minha chave! Deixa eu ver sua mochila! Aqui está sua chave! Vamos deixar mais fácil de encontrar! Nunca mais perca as chaves com este truque! Primeiro vamos precisar de resina epóxi! Coloque a resina em uma tigela de vidro! Adicione um pouco de corante! Use um palito de madeira para misturar! Mexa bem até que a resina e o corante estejam uniformes! Isso deve ser suficiente! Agora coloque a resina em um molde de silicone! Nós só precisamos encher um molde! Antes de a resina secar, precisamos colocar a chave! Agora é só esperar! Uma vez que a resina endureceu, retire-a do molde! Vai ficar fácil encontrar a chave agora! Aqui está! Uou! Isso é ótimo! Obrigado, papai! Isso se chama círculo, Alex! Tente desenhar um! Que empolgante! Eu sei que vou me dar mal nessa aula! Quase! Eu consigo fazer isso! Estou esperando! Não tenho ideia do que estou fazendo! Mas ficou bom! O que é isso? Eu só preciso planejar! O tempo está quase acabando! É melhor eu me apressar! Espero que ele goste! Sério, Alex? Estou dando o meu melhor! Pronto! Olha isso! Tudo o que você precisa é de um clipes de papel! Abra-o, deixe em formato da letra S e posicione-o sobre o papel! Coloque um lápis em cada extremidade e gire o clipes! Assim você irá desenhar um círculo perfeito! É muito fácil! Tente! Aqui vai! Está funcionando! Pare! Quantos círculos! Ele está fora de controle! Socorro! Ótimo círculo, Ellie! Eu não sei o que ele está fazendo! Eu consigo desenhar um círculo! Mas o quê? Precisamos nos encontrar, amiga! Pô, eu sou um robô! Toma isso! Ok, tchau! É a vida! Ei, mamãe! Eu não gosto mais do meu robô! Ok, pegue meu telefone! Isso parece divertido! Talvez eu consiga relaxar agora! Esse telefone não faz nada! Que barulho foi esse? Foi meu telefone? Meninos sendo meninos! Pelo menos eu tenho meu outro telefone! Pintar deve ser divertido! Essa figura é linda! Olha, mamãe! Eu pintei um sol! Que lindo, querido! Hum, eu preciso encher o copo! Que vida difícil! Eu preciso contratar alguém pra fazer isso pra mim! O que foi isso? Ai, que refrescante! Cubo de gelo, tinta, cubo de gelo, tinta! Tive uma ideia ótima! Vou começar encheando uma tigela com água! E isso deve ser suficiente! Vou pôr uma tampa na tigela! E então colocar no freezer! Agora preciso esperar! Uou! É um cubo de gelo gigante! Vou começar a pintar o cubo! Vou pintar partes diferentes com cores distintas! É como um arco-íris! As cores estão se misturando umas com as outras! Adiciono um pouco de tinta branca! E coloco um pouco mais de azul! Uou! Está tão legal! Porque é frio! Preciso de mais um pouco de vermelho! Hora da tinta branca de novo! Isso é muito divertido! Eu posso só ficar pintando! Está tão quente! Preciso de uma bebida! Que gosto horrível! Que gosto horrível! O que houve com a minha bebida? Isso explica tudo! Pelo menos ele está se divertindo! Esse desenho é lindo! Muito lindo, querida! Olha, mamãe! Tem flores! E o sol? E o céu? Ela é tão talentosa! Meu pequeno Picasso! Tenho sorte de ter uma filha tão adorável! O que aconteceu? O quarto! Esta é uma bagunça! Que delícia! Eu gosto de desenhar! Querida, já conversamos sobre isso? Deus diz de cera para a mamãe! Precisamos ter uma conversa! Isso não é bom para os dentes! Nem para o seu estômago! Olha só para você! Eu sou uma pintora! Preciso de férias! Ou posso tentar outra coisa! Pegue uma tigela de gotas de chocolate! Derreta! Enche uma seringa com chocolate derretido! Ou pouco mais! Isso deve resolver! Em seguida, injete chocolate em canudos! Feito isso, coloque os canudos na geladeira! Assim que o chocolate endurecer, retire o canudo! Agora vamos dar asas à imaginação! Use um apontador de lápis para criar uma ponta em uma das extremidades! Antes, veja se o apontador está limpo! Em seguida, coloque o rótulo de um giz de cera ao redor do chocolate! Giz de cera seguro e comestível! Repita isso com diferentes cores! Oi, querida! Mamãe tem giz de cera novos para você! Uau! Eles têm cheiro de chocolate! E é chocolate! Muito melhor! Eu preciso limpar tudo! De novo! Hora de tomar um copo de leite! O leite vem das vacas, mamãe! Eu sei, querida! Olha, mamãe! Eu terminei! Muuu! O nome dela é Margarida! Ela é minha melhor amiga! É maravilhosa! Precisamos pendurar o desenho em algum lugar! Não se esqueça de beber o seu leite! Leite? Eca! Eu não quero beber leite! Oh! Isso acontece sempre! Hã! Essas canetas me deram uma ideia! Isso pode funcionar! Vou pegar essa luva de látex e fazer uns furinhos nos dedos! Agora vou usar uma caneta para desenhar padrões na luva! Isso é divertido! Feito! Parece uma vaca! Agora vou despejar o leite na luva! E encher bem até em cima! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Pra mim? Tô ordenhando uma vaca! O leite está saindo, mamãe! Enchi o copo! Esse trabalho me deu sede! Hum! Que delícia! Não acredito que funcionou! Deixe-me arrumar sua tiara, querida! Assim está melhor! O cartaz está reto! Foi um bom trabalho! Feliz aniversário! Temos presentes pra você! Esse é tão emocionante! Yubi! E eu tenho muitos lanches! Servam-se, meninas! Uh! Legal! Obrigada, papai! Tudo bem! Agora, meninas, tentem não fazer bagunça! Obrigada por me convidar! Esse chocolate é muito bom! Isso vai ser terrível! Deve haver algo que eu possa fazer! Às vezes, eu gostaria de me divertir! Ninguém pensa nos sentimentos de um pai! Hum! Eu não gosto disso! É que tal um jogo divertido? Sim! Tudo bem! Acho que estamos prontas! Eu acertei! Isso é incrível! Uhul! Consegui! Outro grande plano do papai! Eu sempre me surpreendo! Me sinto mal! Eu odeio estar doente! Pelo menos tem esses ursinhos de goma! Como está meu bebezinho? Não está bem? Oh, querida! Você precisa de um remédio! Isso vai fazer você se sentir melhor! Abra a boca! Não! Eu não quero! Isso é nojento! Tudo bem! Vamos tentar esses comprimidos! Vai ser mais fácil de engolir! Tome! Não! Não vou tomar! Bem! Eu tentei! Espere um minuto! Adoro ursinhos de goma! Acho que já sei o que fazer! Faça um pequeno corte em um ursinho de goma! Empurre o comprimido bem para baixo para que fique oculto! Em seguida, coloque o ursinho de goma de volta na tigela! Eu trouxe mais umas balinhas! Obrigada, mãe! Isso é muito melhor do que remédio! Que delícia! Pode comer todas, querida! Bom dia, mãe! Bom dia, querida! Ah! Estou tanto sono! Hum! Doces! Adoro! Não! Você não vai comer doces no café da manhã! Entregue isso! Mas... É meu! Isso não é brincadeira! Salte! Preparei um café da manhã bem saudável! Olha, frutas! Esse é nojento! Experimente! Não! Eca! Oh! Chocolate! Esse não é chocolate! Você me enganou! Para mim já chega! Espere! Eu posso usar esse bloco de brinquedo! Sim, isso vai funcionar! Vou colocar as frutas em pratos pequenos! E o doce em outro! Quer jogar? Você come o alimento da cor que tirar no dado! Eu tirei cenoura! Tente! Que divertido! Aqui vai! Roxo! Crocante! Este! Eu gosto de banana! Oh! Doce! Eu queria muito este! Podemos brincar assim sempre, mamãe? Eu amo sorvete! Ups! Caiu! É tão gostoso! Oh! Acabou! Estou tão triste! Não é injusto! Eu preciso ir! O que é de errado? Por que toda essa bagunça? Oh! Meu sorvete! Acabou! Foi isso? Está tudo bem, querida! Mamãe vai cuidar disso! Deve haver algo aqui! Isso vai ter que resolver! Eu espero que dê certo! Você quer uma banana? Você vai gostar! O quê? Isso não é sorvete! Hum! Que tal os biscoitos? Sorvete! Que tal mostarda? Você quer uma bebida? Eu quero sorvete! Eu deveria ter adivinhado! Isso nunca acaba! Espere! Eu posso fazer um sorvete? Vou colocar o iogurte em um copo! E colocar um palito cuidadosamente no copo! Uma fita adesiva vai impedir que ele caia! Agora eu coloco o copo no congelador! Depois de congelado, está pronto para servir! A mamãe fez um sorvete especial para você! Espero que você goste! Mas primeiro, vamos evitar a bagunça! Essa forminha de cupcake vai quebrar o galho! Uau! Obrigada, mamãe! Hum! É bom! Preciso terminar esse relatório! Não acaba nunca! Oh! Oi, Kevin! Oi, Cheryl! Olha quem eu encontrei! Estava invadindo a gaveta de biscoitos! Oi, mamãe! É melhor eu guardar os biscoitos! Uh! Que isso, mamãe? Parece divertido! Ai, me sinto adulta! Preciso fazer uma ligação rápida! Fique aqui! Tudo bem, mãe! Alô? Sim, preciso enviar essas contas imediatamente! Quero dizer, elas precisam ir no relatório! Como assim você não tem? Pegue isso, querida! Não, estou falando com a minha filha! Oh, eu queria brincar no laptop! Faça um desenho bonito para a mamãe! Não, isso era para a minha filha também! Desenhar é chato! Isso é muito mais divertido! Vou ajudar a mamãe a trabalhar! Eu quero isso na minha mesa dentro de uma hora! Essie, o que você está fazendo? Deixa esse laptop! O que eu te disse? Não é um brinquedo! Eu nunca posso fazer nada legal! Fique sentadinha e comporte-se! Entendeu? Tanto faz! Sou espírito livre! Vou aonde eu quero! O Kevin te enviou os números de vendas? Solta! É meu! Cheryl! A Essie pegou meu laptop e não quer devolver! Oh, que dia difícil! Te ligo daqui a pouco! Essie, devolvo o laptop para o Kevin! Tudo bem! Mas ele que começou! Aqui está! Ei, Kevin! Ninguém gosta de fofoca! Aham! Acabei de receber uma repreensão! Depois conversamos! E quanto a você, mocinha... Me desculpe, mamãe! Não quero ficar brava com você! Mas deixa o laptop do Kevin em paz! Tive uma ideia! Preciso deste pedaço de papelão! Vou cobrir o papelão com este papel prateado! Também criei uma dobra no centro! Vou girar para que fique na vertical! Eu tenho um print do meu canal favorito do YouTube! Vou colar na metade superior e um teclado na inferior! Vou colocar plástico bolha sobre o teclado! Agora a S tem seu próprio laptop! Não posso resistir! Preciso tocar! Pegue isso aqui! Uau! Obrigada, mamãe! E talvez agora eu possa trabalhar um pouco! Isso é ótimo! Vou mandar um e-mail para o Kevin! Ela é tão fofa! Eles formam uma grande equipe! Então, será que vou ser pago a mais por isso? Kevin, não estou pagando você para conversar! Onde está meu chocolate? Oh, ok! Aqui está! Exatamente como você gosta! Estou precisando! O dia está muito difícil! Uau! Essa é uma chefe durona! Kevin! Quero um arquivo de doces! Agora mesmo! Eu já vou buscar o seu almoço! Tem coisa mais gostosa do que o chá da tarde? É maneira perfeita de relaxar! Esse bolo é delicioso! Ai, que refrescante! Uau, mãe! Isso parece ótimo! Essa flor é de verdade? Cadê o garçom? Olá, madame! O que você deseja? Eu vou querer uma salada! E batatas para minha filha! E seja rápido! Uma excelente escolha! Já vou trazer! Não se esqueça do seu guardanapo, querida! Boas maneiras são tudo! Estou com tanta fome! Não posso esperar pela comida! Paciência, querida! Vamos curtir um pouco o ambiente! Não há nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar, querida! Eu poderia comer esse bolo todos os dias! Nossa comida está chegando! Finalmente! O chefe criou um prato que vai fazer seu paladar dançar! É uma delícia culinária! Vou lá! Espero que você goste! Bom apetite! Obrigada! Você está liberado! Isso parece bom! Minhas batatas estão grudentas! Querida, tem algo que quero te perguntar! Isso é... Batata? É... Parece! De onde veio? O quê? O que está acontecendo? Não foi bom vir aqui! Oh! Ops! Desculpa, mãe! Eu estava mirando no garçom! Nunca fui tão insultado! O meu cabelo lindo! Bem, isso arruinou a minha tarde! Estou caindo fora daqui! Ambiente e refeições requintadas! Ora, bolas! Essa foi culpa minha? É, sim! Eu não posso te levar a lugar algum! Que vergonha! Senhora! Espero que não se importe! Mas fomei a liberdade de pedir o especial de hoje para você! Acho que você vai gostar! Deixa eu ver isso! É exatamente o que eu preciso! Isso pode tornar as refeições muito mais fáceis! Uau! Veja só! Abra a boca, Essie! Uau! Hum! Gostoso! Eu amei! É muito melhor do que batatas grudentas! Hum! Quero mais! Ufa! Talvez possamos fazer uma refeição tranquila agora! Querido, olhe! Por que não pedimos um igual? Garçom! Sim, senhor! Queremos uma daquelas coisas de garrafa! Chegando! Aqui está! Uau! Veja isso! Olha o aviãozinho! Está sentindo o cheiro de bolo? Uau! Eu sabia! E parece incrível! Tire as mãos aí! Não! Você não pode comer o bolo até o seu aniversário! Tem que esperar! Ah, mamãe! Sem discussão! Vou colocá-lo na geladeira! Vai ficar seguro lá! Ah! Ficou com tanto sono! Vou dormir! Que ótimo sono! É a hora perfeita para comer um bolo! Olha só essa... Posta de chocolate? O que aconteceu? Um verdadeiro desastre! Eu estava ansiosa para provar o meu bolo! E agora eu não posso comer nenhuma fatia! A geladeira está desligada! Não é à toa que o meu bolo derreteu! Esse é o pior aniversário! Hoje é um dia especial! Feliz aniversário, querida! Espero que seja... Oh, meu! O que aconteceu com o seu bolo? Eu não entendo! Sinto muito, querida! Meu aniversário está arruinado! Não se preocupe! Mamãe vai pensar em algo! Espere! Já sei! Isso vai resolver todos os nossos problemas! Confie em mim! O que é, mamãe? Veja isso! Preciso deste pequeno flamingo! Vou colocá-lo neste ovo de plástico! Agora coloco a outra metade! A seguir, vou colocar neste molde! E fechar bem fechado! Está pronto para entrar na máquina! O que está acontecendo? Não podemos esquecer do chocolate! Vou derreter rapidamente com o secador de cabelo! Isso deve resolver! Vou colocá-lo nesta seringa! Sherry, você pode fazer esta parte! Nossa! Quanta responsabilidade! É só esguichar no molde! Assim? Você está fazendo um ótimo trabalho! Uau! Está enchendo de chocolate! Prontinho, mamãe! Agora vamos girar! Isso vai deixar tudo uniforme! Estou ficando tonta só de olhar! Acho que já deve estar pronto! Agora precisamos colocá-lo no freezer! O chocolate tem que endurecer! Precisamos esperar! Mas não vai demorar! Quanta emoção! Acho que já é tempo suficiente! Aqui está! Retiro do molde! Uau! Olha, mãe! É um ovo de chocolate! É um ovo de chocolate! Uau! É incrível! Vou colocar com os outros! Feliz aniversário, querida! Obrigada, mamãe! Ainda bem que meu aniversário não está arruinado! Vamos experimentar os ovos! Eu já estava esperando por isso! Lá se vai a minha dieta! Uau! É tão interessante! Veja! O pincel é uma extensão de você! É uma saída para sua expressão, sua criatividade! Vou começar! Este parece ser o local perfeito! Assim é maravilhoso! Observe a maneira como a tinta dança pela tela! Se alimente dessa energia! E está pronto! Veja! Ficou um pouco grosseiro, mas fez com muita pressa! Você está brincando! É incrível! Ok! Vou tentar também! Vou começar com a tinta verde! O que você está fazendo? Estou criando arte! Uau! Isso parece gostoso! Eu vou dar só uma lambidinha! Não! Nunca coma a tinta! Eu aprendi isso da pior maneira! Mantenha a criatividade fluindo! Não deixe que a excitação ou a dúvida te bloqueiem! Ah! Eu me distraí! Vou pintar alguma coisa! Mas parece bom! Sério? Não! Coma a tinta! Oh! Tive uma ideia! Espere! Preciso limpar esse dedo! Segure firme! Você cuspiu nisso? Isso é meio nojento! Hora de trabalhar na minha ideia! Vou despejar água em uma forma de cubos de gelo! Agora vou adicionar corante alimentício! Algumas gotas devem ser suficientes! Aí preciso misturar! É tão vibrante e vívido! Vou preencher os outros espaços com cores diferentes! E colocar palitos de picolé em cada um! Perfeito! A seguir, levo ao congelador! Não vai demorar! Vamos dar uma olhada! É uma obra-prima! Aqui está! Picolés? Estou tão confusa! Mas não vou reclamar! Pode comer! Confie em mim! São deliciosos! Ou você pode pintar com eles! Qualquer coisa pode ser arte! Isso é incrível! Eu sabia que queria ser artista! Posso pintar e comer ao mesmo tempo! Uou! Isso é tão legal! Que gostoso! Você é um gênio! Eu sei! Agora pinte! Que dia maravilhoso! Vamos, querida! É pra já, mamãe! Só vou tomar uma bebida primeiro! Tá difícil de abrir! Cheryl? Tem algo errado? Não consigo abrir a garrafa! Não tá se mexendo! Me dê aqui! Você pode tentar! Mas ela não vai abrir! O que você estava dizendo? Obrigada! Você é minha heroína! Não, ela não! Ela fez isso? Bem, que vergonha! Precisamos recuperar o atraso! Temos tanta fofoca pra morir em dia! Quero dizer, conversa! Mamãe, preciso de uma bebida! Espere! Mamãe está falando, querida! Obrigada, mamãe! Essas flores são tão lindas! Você não acha, Cheryl? Eu tô com sede! Preciso tomar algo! De novo? Isso nunca acaba! O trabalho de uma mãe nunca tem trégua! Você é melhor, mãe! Mamãe, abra a garrafa! Por favor, mamãe, por favor! Isso tá começando a ficar chato! Espere um momento! A mamãe precisa fazer uma ligação! Sério? Agora mesmo? Perfeito! Isso é exatamente o que eu preciso! Nossa, foi rápido! Cheryl, olha o que eu tenho! É a sua própria fonte de água! Você pode ter água o tempo todo! É só pressionar o botão e encher o copo! Você nunca mais vai sentir sede! Vá lá, experimente! Oh, uau! Eu me sinto um gigante! Hum, essa água é boa! Quero testar! Olha, mamãe, tô tomando! Isso é ótimo! Não preciso usar a garrafa! Eu poderia fazer isso o dia todo! Essa é a minha garota! Talvez agora eu possa relaxar! Assim é muito melhor! Obrigada, mamãe! Ufa, que dia! E posso conversar sossegada! Olá? Ok, me conte tudo! Todo mundo viu? Nossa! Que voo longo! Mas valeu a pena! Vou curtir muito essas férias! Ufa! Vou desfazer a mala! Dá pra ir mais rápido! Preciso fazer xixi! Ups! Desculpe! Pode sair, querida! Oi, mãe! Ai, que maravilha! Hum, eu amo marshmallows! Oh, balas! É o melhor piquenique da vida! Uma mosca? Xô! Sai daqui! Shhh! A mamãe está tentando ler! Uau, que interessante! Ah! Ela tá me atacando! Socorro! Me salva! Mãe, você tem que fazer alguma coisa! Olha! Tudo bem, relaxe! Eu tenho a solução! Nunca saio de casa sem isso! Vamos pegar algumas moscas! Ah! Soquei, mãe! Ah! Como tá indo? Dá uma olhada! Oh! Não foi como planejado! Vou te ajudar! Oh! Posso usar esse taco? Mexeram com a criança errada, moscas! Oh! Agora você tá encrencada! Esses marshmallows são meus! Ah! Toma essa! Ah! Oh! Quase! Oh! Tá ali! Ela é rápida, né? Não se preocupe! Vou te pegar! Ei! Até que é divertido! Hã? O que está acontecendo? Tina! Pare! Espere! Tive uma ideia! Boas compras! Solte esse taco! Onde tá a diversão disso? Não tem escapatória! Já era! Uahahahaha! Oh! Podemos conversar? Oh! Minhas compras foram um sucesso! Preciso montar isso! Ah! Ei, mãe! O que é? Não creio! Uau! Mãe! É incrível! Entre, Tina! Me ajuda a baixar a aba! Feito, mãe! Agora precisamos fechar o zíper! Isso vai manter as moscas fora! Está funcionando! Está funcionando! É tão relaxante! Ei, querida! Ela está se divertindo tanto! Mãe! Olha essas bolhas de sabão! São muitas! Eu não quero comer sabão! Tina! Estou tentando ler minha revista! Relaxa, mãe! Eu estou me divertindo tanto! Ah, não! Isso não é bom! Mãe! Mãe! Tenho que te dizer uma coisa! Preciso fazer cocô! Escolha uma árvore e vai lá! Talvez eu possa ler minha revista agora! Ah, esse parece um bom lugar! Espero que ninguém me veja! Ok! Aqui vai! Ah! Não vai funcionar! Tenho que achar outro lugar! Ah! 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 Ninguém por perto! Vou tentar de novo! Isso é... Urtiga! Ah! Ah! Meu bumbum! Mãe! Não consegui fazer! Tinha muita gente! E... E urtigas, mãe! Ah! O quê? Tudo bem, querida! Deixa eu pensar! Espere! Talvez eu possa usar essa cadeira! Vale a pena tentar! Vou precisar desse estilete! Para cortar um quadrado no tecido! Assim! Ok, e depois? Oh! Precisamos de alguma coisa para armazenar o... Bem, você sabe! Já sei! Essa sacola serve! Vou colocar aqui no buraco! Agora preciso fixar bem no lugar! Não se preocupe! Eu tenho fita! É toda sua! Finalmente! Mãe! Dá para ter privacidade? Já te vi fazer pior! Uf! Pode demorar um pouco! Assim está melhor! Uh! Ainda bem que estamos ao ar livre! Eca! O que você andou comendo? Que alívio! Pegou papel higiênico? Pegue! E lembra de limpar direitinho! Sim, sim! Vou usar bem mais que um pedacinho! Ah, é claro! Mãe! Estou pronta! Que bom, querida! E eu tenho que limpar isso! Ótimo! Vou vomitar! Acho que essa é a trilha certa, né? É um ótimo lugar para montar isso! Ok! Como preferir! Vou sentar e lanchar! Lian, você tem certeza que sabe o que está fazendo? Uou! Isso não parece certo! Tanto faz! Não é problema meu! Isso parece um chaco! O quê? Ele ainda está montando aquilo? Socorro! Eu não consigo enxergar! Essa coisa parece um labirinto! Quanto tempo! Esqueci meu relógio! Pronto! Considere a barraca pronta! Tem certeza disso? Eu não vou dormir dentro dessa coisa! Desculpe! Eu dei o meu melhor, Lizzie! Vou entrar! Eu estou bem aqui no sol! Além disso, eu trouxe meus próprios materiais! Primeiro, o bom e velho filme plástico para passar ao redor das árvores! E essas três são perfeitas! Só passo ao redor algumas vezes! Então torço ele e passo assim! E puxo assim aqui por baixo! Desse jeito ele forma uma camada de cobertura, tá vendo? O Lian ainda está lá dentro? O bom é que eu me mantenho ocupada! Segunda camada, aqui vamos nós! Quase pronta com isso aqui! Pronto! E agora, vou me ajeitar aqui dentro! E espero que esteja forte o suficiente para me aguentar! Ah, sim! Agora sim! Lizzie, onde você aprendeu a fazer isso? Barraca ridícula! Essa é a última vez que eu tento acampar! Lian, você é uma figura! Boa noite! Essa caminhada toda me deixou com fome! Não posso comer assim! Tem bastante água para lavar as mãos! Eu preciso só de um pouco! Uou! Eu vou precisar das duas mãos aqui! Desisto! Isso é impossível! A menos que... Isso deve funcionar! Tá vendo? Como uma pia! Lian? O que ele está fazendo? Ah! Lian! Lizzie, que trauma é esse? Não! Ah! É só uma garrafa d'água! Eu queria lavar as mãos! Da próxima vez, tente do meu jeito! Faça um buraco aqui! Então coloque um canudinho nele! E pronto! Vamos testar! Aí está! É só abrir a tampa! E temos a água correndo! Uou! Essa foi realmente inteligente, Liz! Eu sei! De nada! Hora de buscar mais água! Nós ficamos sem tão rápido! Isso deve ser o suficiente! Essa iluminação é arrasadora! Eu busquei água, se você se importa! Pelo menos um de nós se preocupa se temos alguma coisa para beber! Não posso esquecer de ferver isso! E agora esperamos! Mal posso esperar para devorar isso! Meu favorito! Espere! Não me diga que... Esqueci minha tigela? Será que eu tenho algo aqui dentro que sirva? Espere! O Liam ainda está fazendo selfies ali? X! Já sei! Ah, Liam? Hora de dar uma incrementada na sua foto! Bora! Ei! O que você está fazendo? Acho que vou usar isso! Que bela cabeça redonda você tem! Obrigada por emprestá-la! Até mais! Ok! É hora do macarrão! E eu tenho a tigela redondinha mais perfeita! Realmente me abriu um apetite! Eu poderia comer 10 dessas! E como é alumínio, vai aguentar a água fervente! Liam, está com fome? Eu tenho macarrão, baby! Tudo graças a sua cabeça redonda! Oh! Eu tenho que postar isso! Espera aí! Oba! Ficou demais! Vou só cortar os tomates! Eles não são os mais lindos? Vamos colocar os músculos para funcionar! Estranho! Vamos! Levante! Força com os joelhos! Isso parece impossível! Os tomates estão quase prontos! Eles parecem ótimos! Ai! Essa é a maior farpa que eu já vi! Aaaaaaah! Ai, 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 ai! Lizzie, deixe pra lá! De volta ao trabalho! Oh! Hã? Uma farpa! Olha! Sem problema! Ai! Tem certeza disso? Hã? Me devolve isso aqui! Espera! Eu tenho que ter alguma coisa aqui! Mais balas? Bingo! Um kit gigante de primeiros socorros! Isso é perfeito! Vamos ver! Isso é bem que eu estava procurando! Lian? Tô aqui! E tem a solução perfeita! Não! Isso vai doer! Aqui vamos nós! O segredo aqui é a sucção! Consegui! Consegui! Incrível! Lizzie? Já acabou? Ei! Saiu! Viu só? Obrigada! Por nada! Ainda bem que eu tinha uma seringa pra isso! Ah! Vamos! Ah! Acho que estamos chegando muito perto! Se você diz... Quanta erva daninha! E estamos bem no alto! Que saco! E que bom que eu tenho um monte! Tcharam! Oba! Espere! Onde o Lian foi? Se pelo menos a gente conseguisse atravessar essa mata... Obrigada por isso! Por pouco essa! Conseguimos! Legal! Espere por mim! Você tá andando muito rápido! Tá difícil de te acompanhar! Por que não descansamos um pouco aqui? Por mim ótimo! O quê? Tô devorando isso como água! Não! Meu estoque de lanches! Se foi! Esse é o pior dos pesadelos! Você é a rainha do drama! Vou devorar isso aqui! Tá vendo essa colher? Coloque um pouco de azeite nela! Depois um pouco de açúcar! E um palito! Está aquecendo! E parece bem diferente agora! Pronto! Pronto! Parece familiar! É um pirulito! Oh, Lizzie! Eu te trouxe um pirulito, viu? Obrigada! Você é o melhor! Que manhã linda! E eu dormi como um bebê aqui dentro! Pizza de café da manhã? Sim, por favor! Ei, sai daqui! Nossa, quantas dessas tem aí? Um homem não pode comer sua pizza em paz? Qual é dessas moscas todas? Ai, que manhã esplendorosa! Parem de me seguir! Hã? Eu não vou dar minha pizza pra vocês! O que está acontecendo ali? Tô falando sério! Não vou deixar pra vocês! Oh, cara! Espera, Lynn! Vou te mostrar um truque! É só usar minha toca de banho pra cobrir! Serviu perfeitamente, viu? Pode dizer adeus pras moscas! De nada! Nossa! Saiam de perto de mim! Ah!